E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o top speed da bike motorizada, mas antes deixa seu like, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Então é isso aí, vamos para o vídeo onde eu vou mostrar passo a passo o que a gente fez, qual o top speed que deu, quais os testes que a gente fez e todos os detalhes da bike motorizada. Então bora para o vídeo, assiste até o final que tem muito conteúdo top nesse vídeo. Agora a gente vai fazer um top speed com a motorizada aqui no dinamômetro, beleza? E vou mostrar para vocês a velocidade final que vai dar aqui no dinamômetro. Estou sem a ponteira aqui, beleza? Já fiz uma regulagem, essa regulagem está aqui, é a mesma do top speed na BR, tá? Beleza? Então vou passar aqui agora e vou mostrar para vocês aí esse top speed, vou ligar a bike aqui. Então vamos lá. Vamos lá pessoal, vou passar lá para vocês, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí pessoal. Esse foi o Top Speed da bike motorizada aqui no dinamômetro, beleza? A velocidade final aqui desse dinamômetro aqui, ela é configurada para ficar bem próximo à velocidade final que dá na BR, beleza? A gente consegue configurar aqui o dinamômetro aqui com o rolo para uma velocidade o mais próximo possível da BR. E vocês vão ver aí agora no decorrer do vídeo a velocidade que deu na BR, beleza? E aí 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 oi, deu 93 mano, é oitentinho? 66 né, esse aqui é original, esse aqui é 32, é full pro, vê quanto que dá de painel lá, só pra lá ver, no GPS tá dando 93 oi, 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 oi , oi, 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 oi ,PÁ Icentered! Se inscreva no canal. 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 Certo? Se inscreva no canal. 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 E a gente vai... E eu listo no canal. E aí, né? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, né? E aí, né? E aí, né?